Fala pessoal, está começando mais um vídeo aqui, quem fala é o Marquinhos, estamos com agora o Sniper, né? Foi um vídeo muito pedido, ganhou na votação que eu fiz lá na nossa comunidade, se você não participa, aproveite, se inscreva, é muito importante que você se inscreva para que eu continue fazendo vídeos, é isso que me motiva a fazer vídeos para vocês. Deixa o like, é claro, se você gostar do vídeo, como eu tenho certeza que vocês vão adorar, já aproveita, já deixa o like agora, não custa nada, tá? Nossas redes sociais vão aparecer aí, então fique à vontade para nos seguir. Galera, eu vou mostrar a build desse Sniper aqui, estou no servidor chinês, tive que vir para cá, porque eu não tinha outra conta para fazer esse vídeo, né? Então, como eu não tenho Sniper lá no servidor brasileiro, tive que vir para cá. Então, olha aqui, essa é a build que eu vou ensinar para vocês, é uma build de crítico, estou batendo aí 9k e 900. Lembrando que estou de food, estou com aquelas comidinhas aqui normais e estou com encantamento de vento. Aí vocês vão falar, pô Marcos, mas não está batendo tanto quanto deveria. Tá, vamos lá. Primeiro, que esse Sniper aqui é um Sniper que eu fiz uma gambiarra, porque minha conta aqui no chinês é um ABEI, não um Sniper. Não estou carteado, não tenho nenhuma carta nos meus equipamentos, muitos dos equipamentos que eu preciso eu não tenho aqui, então eu meio que fiz uma adaptação, né? Mas mesmo assim a build é muito boa, né? Com as cartas certas, com as runas certas, ela vai bater absurdo. Essa é a build que os filipinos usam. Então, começando aqui pelos atributos, galera, nós temos 70 de age, deck 65 e 56 de luck. Conforme o tempo for passando, nós vamos aumentar um pouquinho de luck e um pouquinho de dex. Referente a age, nós vamos compensar com foods e com equipamentos de velocidade de ataque que já já vocês irão ver. Pessoal, então vocês viram que está batendo muito bem. Eu vou falar das habilidades aqui rapidamente para vocês, sem perder muito tempo. Então, nós temos aqui On Eye no level 10, que vai aumentar sua destreza em 10 pontos. Nós temos aqui Beauty Eye, que aumenta o alcance e o acerto, que na verdade é a precisão. Nós temos aqui Aron Shower, que vai ser a habilidade que vai limpar o mob para você. E finalizando as habilidades de Arqueiro com Flecha Elemental, que aumenta o ataque e o seu auto-ataque. Depois vocês deem uma olhada aí na descrição da habilidade. Já nas habilidades de Hunter, nós temos Concentração no 10, que aumenta a sua age e porcentagem de destreza. Nós temos Flecha dividida no 5, que é pré-requisito para Heavy Arrow, que aumenta o seu ataque durante 30 segundos. Então, assim galera, eu estou falando rápido para que o vídeo não fique tão extenso. Depois vocês deem uma conferida na descrição da habilidade para que vocês entendam. Eu estou trazendo a build mastigadinha para vocês. Agora é só vocês darem uma lida para vocês entenderem como ela funciona. Nós temos aqui Blitz Beat no 10, tá? Chance do Falcão atacar aumenta e também aumenta o dano, tá? E nós temos aqui por último Beast Master no 5, que aumenta o dano da besta. Toda vez que eu falar besta, galera, eu estou falando do Falcão, tá? Indo agora para as habilidades de Sniper, nós temos Desi True Sight, que é essa habilidade aqui. Ela aumenta o seu ataque e aumenta o seu crítico. Nós temos essa habilidade aqui, que é uma das mais importantes. Você vai deixar ela no level 5, Fertile Awakening. Aumenta a chance de crítico e o ataque da sua besta, no caso o ataque do seu Falcão. Temos aqui Wind Walk. Então essa habilidade aumenta a sua velocidade de movimento e a sua esquiva. E nós temos aqui 5 em foco na pontaria. Essa habilidade converte uma parte do seu dano em HP, tá? Eu não tenho ela, então eu não consegui testar ela. Mas vi que nas builds dos filipinos e dos chineses, eles sempre têm essa habilidade aqui, né? Provavelmente é aquela hora que você está morrendo, você usar ela para recuperar um pouco de vida. Pessoal, e para finalizar aqui com o Tamer, tá? O Tamer aumenta o seu ataque toda vez que o Falcão estaca. O Falcão estaca em até 3 vezes. E aqui está falando que no nível 1 ela vai... E aqui no nível 1 está falando 6%. Entretanto, aí é necessário colocar os pontos na habilidade para ver qual que é o máximo que ele vai estacar, tá? Uma habilidade muito boa. E pelo menos ao que eu vi, todos os chineses e filipinos também utilizam essa habilidade. Pessoal, então agora vamos falar dos equipamentos. Grande parte dos equipamentos eu estou utilizando aqui. Eu fiz algumas adaptações por não ter alguns itens. Mas vou falar para vocês agora. Então, o arco, nós utilizaremos o arco Malagdo, te dá Luck mais 5, o crítico da Mage mais 15%. E quando a sua sorte, né? Quando a sua Luck atingir 90 pontos, aumenta 10% o seu dano em ataque crítico. Quando o aprimoramento estiver mais 5, mais 10, mais 15, o dano por ataque crítico aumenta em mais 5%, mais 5% e mais 15%. E ainda tem um combo com uma armadura que depois eu vou mostrar para vocês. Lembrando que este arco aqui é o melhor para snipers de crítico. Com essa build aqui que eu estou mostrando para vocês. E esses bônus aqui são bônus acumulativos. Nós temos aqui na sequência a Sniping Suit. Te dá velocidade de ataque mais 6%, Ali mais 25, e aí tem os bônus de quando você atinge uma certa quantidade de Luck. Coisa importante, ela comba com o seu arco. Lembrando que as duas precisam estar no Tier 4, tá? É necessário que você dê os upgrades, tanto da armadura quanto do arco, para conseguir esse bônus aqui, que é age mais 5% e dano crítico mais 10%. Já a capa, galera, não teve muita capa, assim, que eu falo, uau, que capa incrível. Então, na build dos filipinos, eu vejo que eles utilizam a Blue Eve Cape, tá? Aumenta a sua velocidade de ataque simplesmente por conta disso. E ela é fácil deslotar, tá? Então, você pode colocar aí uma carta que, consequentemente, vai te trazer mais death, como, por exemplo, a Hydric. Nós temos aqui a bota, tá, galera? A bota tira a velocidade de movimento mais 9%, age mais 6, HP mais 500. E aí, se ela estiver combando aí, ela te dá mais bônus. Entretanto, nós não utilizaremos esse combo, porque a Cat's Blessing nós não utilizamos nessa build, mas é a melhor bota. Lembrando que aqui ela está aprimorada. É necessário que você faça a bota Ted Shoes, que você faz lá em Payon, tá? E depois você transforma para a Divência de Stack Ted Shoes. Nós temos aqui os acessórios agora, galera. Os acessórios complicam um pouquinho, porque fica um tanto difícil conseguir alguns deles, que é a Filing Bottle. A Filing Bottle, galera, é um equipamento que cai do Hachi, dificílimo, né? Da galera conseguir solar ele agora, a não ser que seja na torre. Ele te dá ataque mais 94, precisão mais 20, e o seu ataque tem 5% de chance, toda vez que você bate, de adicionar o efeito Fire Burst. O Fire Burst aumenta o seu crítico em 100% durante 3 segundos. Ou seja, estou batendo aqui, certo? Estou batendo, estou batendo. Ativou a habilidade, pum, meu dano sobe aqui no caso, né? Para quase 20k. Galera, lembrando que isso aqui estaca toda hora, devido à alta velocidade que esta build utiliza. Temos aqui o segundo acessório. O segundo acessório fica a sua preferência, né? Eu sempre aconselho o Anel de Força, por conta do bônus que ele dá de ataque, quando ele chega no Powerful Ring, tá? Então acho uma opção bem viável, mas se você tiver um outro acessório que tiver um bom encantamento, sucesso! Galera, já o escudo não tem para onde correr. Você vai ter que matar a Abelha Rainha para dropar o Nihilis Braslet. Ele aumenta o seu dano ranged, ou seja, o seu dano em longa distância, em 15%. Temos aqui agora o rabo, que vai ser o rabo da Nine Tails, que é aquela raposinha que tem no segundo andar da Caverna de Paio. Ela te dá esquiva mais 5% e reduz o dano que você recebe da propriedade fogo em 10%. Nós temos agora a aljava, né? De flechas, que vai nas costas, e te dá ataque ranged de mais 7%, ou seja, sniper é ataque ranged, tá, galera? Vamos agora finalizar com o chapéu, que você vai utilizar o chapéu do rank D, provavelmente com uma Marduk, que é para você não ser silenciado. O chapéu do rank D te dá ataque mais 5%, se torna uma opção muito viável. Galera, já o pet que vocês utilizarão é o Mandragom, tá? O Mandragom, esta habilidade aqui, te dá mais chance de dar crítico, então te dá mais 9 pontos de chance de dar crítico. Lembrando que esta habilidade vai até o 10%, então se você resetar ela e pegar o level 10, ela te dá mais 10 pontos de crítico, ou seja, mais 10 pontos, para que você acerte o seu crítico. Galera, infelizmente eu não vou falar das cartas, vou explicar o porquê, eu vou fazer um vídeo específico das cartas, as melhores cartas para cada classe, esses vídeos já estão em andamento, e em breve trarei para vocês, tá? Galera, dá muito trabalho fazer esses vídeos, tá? Muito mesmo, tem que pesquisar, eu tenho que entrar aqui no chinês, traduzir e tudo mais, e nós estamos chegando quase aos 20 mil inscritos, então ajude o canal a bater essa meta de 20 mil inscritos, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você viu que faz todo sentido isso que eu falei, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante. Então é isso, um grande abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.